Esses dias foram meio bizarros, assim, eu realmente senti pavor com o que aconteceu. Foi muito complicado, cara, foi muito complicado. Basicamente, eu acordei, né, e eu me deparo com a seguinte mensagem do Sonic, do próprio Sonic no Twitter, mano. Notícias de Sonic Movie vão chegar logo na IGN. E eles postam um videozinho ali com essa logo do Sonic, que eu acho bem bonitinha, na verdade. Eu achei esse ser uma sacada legal, muita gente não gostou, achei fofo. Quando eu vi isso, eu fiquei, vá tomar no cu, você não faz isso com ninguém, Sonic, pelo amor de Deus, velho. Como assim arriving very soon, velho? Fala logo, porra, desembucha. Então eu percebi que ele não ia falar logo, eu fui dormir de novo, porque eu consigo, tinha acabado de acordar, mas eu fui dormir de novo. E quando eu acordei, eu preferia não ter acordado nem de início, eu acho que eu não sei. E eu não senti que eu acordei, na verdade, eu senti mais que o que eu tava sonhando transcendiu pra um pesadelo ou algo assim. Eu juro que eu tô sendo muito sincero aqui, velho. E a gente entra no Twitter da IGN e a gente se depara com isso. Pôster do novo filme do Sonic, né? Feixe azul está vindo. Uma frase bem legal, gostei bastante. Mas a gente percebe alguns erros, assim, tipo... O Sonic tá meio peludinho, tá meio estranho. Mas eu achei uma sacada bem legal que tem o Metal Sonic atrás e tudo mais. De início, assim, pra um primeiro teaser, eu achei louco até. Eu achei legal, vai. Mas o pesadelo começou realmente. Que antes, né, da IGN postar, né, quando o Sonic criou a nossa hype, começaram a postar uns negócios fakes. Uns posters fakes, né, mano? Do Sonic. Teve até um brasileiro, né? Olha essa porra, velho. Olha isso, mano. Mano, o cara exagerou, velho. Parece os bonecos que eu fazia de Soul Calibur, igualzinho. O cara ainda colocou do mesmo produtor de Velozes e Furiosos. Eu achei uma sacada legal. Um herói mais que veloz. Mano, não, os caras esculacharam, velho. Esculacharam. Isso aí é um deles, assim, eu achei, tipo, muito ridículo. Tem esse daí também, pra complementar aquele, né? Pra fingir que é mais real ainda. Tipo, mano, surreal, velho. Surreal. É, eu queria muito tá falando sério. Eu queria muito tá falando sério. Muito, você não faz ideia. Esse é o fake e esse é o real. Uau. Uau. É, eu nem sei por onde começar, velho. É... É, Sonic o filme. Curiosamente, feito pelo mesmo produtor de Velozes e Furiosos. Bom, eu já vou afetar um pouquinho a sua percepção aqui dessa imagem. Que dizem que a perna do Sonic parece um pinto. Eu não consigo ver direito um pinto. Eu não costumo ver pinto nas coisas. Mas, talvez você veja um pinto, então, só pra destruir, assim. Se você olhar direitinho, parece uma rolinha. Esse corpo másculo do Sonic ajuda, né? A perceber que é um rolão enorme esse daí. Uma picona. Por quê? Parece mesmo um autor pornô, velho. Enfim, vamos analisar isso daqui, cara. É, tá ligado? Ah, cara, tem tanta coisa errada. Eu nem sei onde começar. Eu vou começar do topo e pra baixo. Primeira coisa, o Sonic parece um mini-crack, velho. Pelo amor de Deus, o tamanho dessa cabeça, velho. Eu tô falando, se você analisa o corpo inteiro, parece um cara vestido de Sonic. Botou a cabeça enorme de Sonic. Igual aqueles Pikachu dancing, mano. Só que ele tá pelado, no caso. Ah, agora vamos pra uma parte meio estranha também. O olho. Essa é a parte que deu mais medo em todo mundo. Que parece que não é... O olho tá pulando pra fora ali. E, tipo, puta que pariu, cara. Toda coisa que eu consigo me pensar quando eu vejo isso aí é isso. O sorvetinho do Sonic fica igual, mano. Igual, velho. Essa coisinha verde aí. Enfim, parece que o rosto dele não é junto, igual no Sonic normal. Parece que é separado e a bolinha é normal. O que faz parecer que ele é um ouriço normal. Igual nessa imagem, que tem muitas imagens supondo como que o Sonic é. E é muito triste que nenhuma delas é boa. A grande maioria das pessoas que suporam, meu Deus, a gente só tem uma silhueta. Vamos tentar descobrir o que tem, né? Atrás desse preto aí. E todo mundo que fez um protótipo de como o Sonic seria ficou ruim, velho. E eu não tô criticando o desenho das pessoas. É porque o design é ruim mesmo. Não tem o que fazer, velho. É feio. É estranho. Tem esse desenho que eu achei muito bom. Que mostra a diferença, cara. Do Sonicinho, bonitinho, fofinho. Pra essa porra dessa aberração, esse bicho estranho. Caralho, eu já falei tanta coisa ruim. Eu só tô no rosto ainda. O focinho dele, mano. O narizinho dele, cara. Parece de um ouriço normal, velho. Não é o narizão do Sonic. É um porco espinho normal, velho. Cara, isso... Meu Deus. Tá bom. Chega do rosto. Isso aí não dá pra gente ver direito, né? A gente tem umas suposições. Bem amedrontadoras, eu diria. Agora vamos pro corpo. O Sonic tá peludo e musculoso. Agora qualquer um consegue fazer cosplay de Sonic. Vocês perceberam isso? É só você ficar pelado na BGS com tênis da Olímpicos. Acabou, velho. Esses tênis de academia, tá ligado? Eu tenho idêntico aqui em casa. Idêntico, assim. Caralho, eu posso fazer cosplay de Sonic. Também esse tênis. Cara, é tanta coisa errada. É tanta coisa errada. Eu não sei nem... Não dá, cara. Não tem como. Por que ele tá com tênis normal? Por que ele não tá com meia? Por que ele não usa mais luvas? Por que o braço dele tá todo azul? Cara, de verdade. Você achou que foi um exagero quando eu falei que virou um pesadelo, né? Não. Esse é o trailer real de Sonic. Isso ficou tão ruim. Ficou bizarro. Ficou... É o vale da estranheza isso aí. A gente tá tipo... Eu fico mal olhando essa imagem. Eu fico mal. Me dá uns arrepios. Uns negócios estranhos lá dentro aqui. Eu não sei. É amedrontador. Ou ripilante mesmo. Bom, pelo menos algumas pessoas conseguiram salvar, na verdade. Algumas pessoas conseguiram criar um design legal pra isso daí. Mas, ao mesmo tempo, elas disseram que provavelmente isso não vai acontecer. Não vai ser esse design. Não... Não vai ser, sabe? Tipo, pode tá muito louco esses desenhos aí. Tipo, ficaria até legal. É mais furry, assim, né? Mas... É mais estiloso. É mais legal. Mas não vai ser assim. Pelo menos, pelo que a gente vê da imagem. Não tem como, não. Mas ficou muito louco esse protótipo. Me deu uma esperança. Pra você ter uma ideia, Naoto Oshima, o cara que criou o Sonic, deu retweet nisso daqui. Um cara que recriou o pôster com o modelo original do Sonic, né? Ou seja, até o criador do Sonic se sentiu ofendido com o que fizeram com ele, mano. Velho, você tem noção disso? O cara que criou esse modelo, essa aberração chamada de Sonic, ele ainda foi contra algumas coisas da SEGA. A SEGA não tinha gostado do jeito que ele fez o olho. A gente não consegue ver como que é, né? Mas, basicamente, a SEGA falou que não gostou. Não queria que ele fizesse daquele jeito, mas ele fez. Eu não sei direito como funcionou esse. Mas, basicamente, eles não foram muito fãs do que ele fez com o olho do Sonic. Ótimo, né? Ótimo, né? A SEGA, que só faz bosta, não gostou do bagulho. É, você tem noção do que é isso? Eles não gostaram. Imagina o quão ruim tá, então. Sabe o que é engraçado, cara? Sabe o que é engraçado? Na CCXP, aqui no Brasil, eles disseram que mostraram o teaser do Sonic The Movie lá no evento. Pra algumas pessoas, apenas. E essas pessoas não disseram nada detalhado. Só falaram que o Sonic tava mais realista. E que tava muito bom. Tava parecendo o Detetive Pikachu. Agora, eu tenho certeza absoluta que eles não viram o que a gente viu. Não é possível. Pra eles falarem que tava bom, eles não viram a mesma coisa que a gente. Não é possível. Mano, eles falaram isso um dia antes de lançar esse pôster. Os caras lá do CCXP falaram, não, tá da hora o bagulho, mano. Tá meio diferente, tá meio realista, mas tá muito louco. Isso não é muito louco. Isso é tiração de sarro, velho. Isso aí, mano. O Sonic tá pelado e de tênis. Isso não é muito bom. Isso não é nível Detetive Pikachu. Não. Simplesmente não, velho. O Pikachu não é um rato no Detetive Pikachu. Você tá entendendo a diferença? Manteram o personagem. Ele tá meio realista, mas manteram. Isso não é a mesma coisa. Engraçado que teve um trailer muito antigo, fake, né? Que foi o que eu citei no começo, que era do suposto filme do Sonic. O trailer oficial, que não era, era fake. E todo mundo hateou aquela merda na época. Falou, meu Deus, eu espero que não seja assim. No fim, lançou esse pôster e todo mundo falou, meu Deus, por que não é assim, velho? Caralho, tinha Green Hill, Sonic, os bagulhos. Pra por que que não era assim, velho? Por que que essa merda é fake, mano? Que na época tacara o pau. Agora o pessoal queria que fosse assim, essa porra. Mas cara, honestamente, honestamente, eu não consigo ficar tão puto e tão triste mais. Porque eu quero acreditar, eu tenho quase certeza absoluta, que isso é uma sacada de marketing da SEGA. Como assim? Eles fizeram o bagulho esculachado só pra causar polêmica. Pra todo mundo comentar o que foi o que aconteceu, né? E assim, trazer um ibope pro filme, né? Aí quando o filme for realmente lançar, eles fazem um bagulho completamente diferente. O Sonic CGI, normal, 3Dzinho, pei, suavíssimo. Isso é o que eu espero muito. Eu tô só sossegado por causa disso. Que eu tenho quase certeza que é isso. O Sonic é dos memes. Então, eu posso dizer, cara, que eu... Eu não posso dizer que é real, que eu... Que é fake essa porra. Eu não posso dizer com certeza que é fake essa porra. Mas eu tenho quase certeza, cara. Pelo menos 75% de certeza que é fake essa merda. O que nos deixa um pouquinho melhor. Enfim, esse é o novo Sonic. Espero que tenham gostado de mim. Que eu sou uma pessoa incrível mesmo. E o filme do Sonic tá ali, né, mano? Eu acho que vai ser completamente diferente no futuro. É o que eu espero. E se for, aí eu assisto. Desse jeito, eu não assisto nem fodendo. Tá me dando medo essa merda. Engraçado você ver na internet que ninguém gostou dessa merda. Ninguém falou, tipo, nossa, tá legal. Eu gostei, eu achei. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser legal. Você não viu? Então, se pá, é uma puta jogada de marketing mesmo. Porque é impossível. Tipo, eles não agradaram ninguém. Nem o cara que criou essa merda tá feliz com o que ele fez. Ninguém foi agradado. Então, eu acho que é fake. Não fake, mas... Porque foi a cega que postou. Mas... Vai ser diferente no futuro. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Até a próxima. Sega, pelo amor de Deus. Não decepciona mais do que você costuma. Por favor, velho. É isso, mano. Tchau, tchau, tchau. Até outro dia aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.